Bom dia, doutora. Já estamos ao vivo com a doutora Lúcia. Bom dia a todos. Eu declaro aberta a sessão da segunda turno recursal do dia 9 de fevereiro de 2023, precisamente dando as boas-vindas à doutora Carla Araújo, que hoje estará substituindo o doutor Isabela. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Verbena para iniciar o regulamento dos processos. Bom dia a todos. Antes de iniciar o regulamento, informo que os advogados devem indicar procuração ou subestabelecimento, documento de representação, antes de iniciar a sustentação. Todos têm cinco minutos. Vamos, então, ao primeiro processo da pauta. É a relatoria doutora Maria Lúcia, 1.1-013-6916-91-2021-805-0001, Hospital ProRoupe, Bárbara Larissa Santos da Costa e Silva, doutor Leonardo Guimarães, pela doutora Larissa Centro Serroce, e doutor Tassiano de Jesus Matos. Doutor Tassiano, bom dia. Doutor Leonardo Guimarães, Larissa Centro Serroce, doutora Larissa, certifico que não se fez presente, o doutor Leonardo Guimarães, nenhum outro representante da doutora Larissa Centro Serroce, apenas o doutor Tassiano, o senhor está pela parte autora? Isso, pela recorrida consumidora. Ok, apenas o doutor pela recorrida. Bom, após a identificação, bom dia, doutor Tassiano, após a identificação do seu indicação do OAB, eu vou retomar a palavra, porque não vai haver necessidade de sustentação. Pronto, ok. E aí, se não vai ter uma dúvida. Tassiano de Jesus Matos, OAB Bahia 26977, um procuração nos autos no evento 01. Bom, como eu havia dito, a que havia pedido sustentação de ambos as partes, porém somente presente por parte da autora, a sentença está sendo mantida, trata-se de um... A ação é contra um hospital, onde foi feito um exame para detecção de Covid, e esse... A autora não foi informada no resultado, eu dirigi o estabelecimento, tomou conhecimento que havia sido estudiado, e a sentença arbitrou 4 mil de danos morais, e o meu voto é no sentido das formas não tem sido. Aí. Eu voto com a relatora. Processo julgado. Obrigado, doutora. Bom dia para todas. Bom dia. Bom dia. Próximo processo, doutora Maria Lúcia, número 2.1-0031-351-07-2022-805-0001, Alisson Guilarde Corrêa de Moura, as unhas aéreas, doutora Tamili Costa Vale Marques, pelo doutor Márcio Antônio Costa. Bom dia, doutora Tamili. Bom dia. A senhora pode começar. Bom dia. Tamili Costa Vale Marques, OABBA 49-189, no evento 54. Inicialmente, eu gostaria de comprar, cumprimentar as ilustres magistradas, bem como secretária de secretaria, da diretora de secretaria, bem como as novas colegas que nos assistem. Pois bem, excelências, de maneira bem breve, sobretudo por tratar-se de processos simples, o caso em análise trata-se de um cancelamento de um voo. E, em sede de primeiro grau, foi deferido, né, os danos morais, e o objetivo do presente recurso é majorar os danos morais determinados em sede de primeiro grau. Pois bem, excelências, em verdade, eu gostaria de trazer algumas razões, né, que ensejariam a majoração dos danos morais no caso em análise. Primeiro, eu gostaria de salientar, né, que o autor, a recorrente, ele é músico e trabalha com uma empresa. E o período em que o voo aconteceu foi um período do final de ano, notadamente, dia 31 do 12, ou seja, o momento em que costuma ser realizado aquelas festas de Réveillon. E, neste caso, o que aconteceu? O voo de conexão do autor, ele foi cancelado, esse informou da impossibilidade, né, da necessidade, em verdade, de que o voo fosse redesignado, fosse, né, a companhia aérea providenciasse o novo voo naquele mesmo dia. Tendo em vista que, após o cancelamento, a companhia aérea informou que o novo voo só seria disponibilizado no dia subsequente, no dia seguinte, sendo que o autor tinha um voo naquele mesmo dia, né, para um compromisso laboral, tendo em vista que tinha uma permitação a ser realizada, né, da data de Réveillon. Em verdade, excelência, o que ocorreu foi que eles não disponibilizaram o novo voo, o autor, juntamente com seus colegas, né, que essa situação não foi sofrida apenas pelo autor, tinham outros colegas músicos nesse novo voo, em que a empresa na qual eles trabalham, elas tiveram que providenciar as próprias músicas o novo voo. Tendo em vista que a situação, né, a oferta para resolver a presente lead não foi aceita pelo autor nem como seus colegas, em razão da necessidade do voo naquele mesmo dia, posto que tinha esse compromisso laboral, qual seja o evento, né, que inclusive nós colacionamos aos autos o próprio folder, né, dessa dessa festa que seria realizada. Portanto, em razão desses fatos, sendo autor um músico, sendo autor necessitando, né, decidindo realizar essa apresentação que seria realizada naquele mesmo dia, e tendo em vista que a companhia aérea após o cancelamento do voo somente disponibilizou no dia seguinte, é que nós pugnamos pela reforma, né, desse processo, a fim de que a sentença seja majorada, tendo em vista todos esses contornos, essas dificuldades peculiares a este caso. Estas são as razões, excelência. Bom dia, doutora. Nesse caso aqui, nós temos vários processos no juizado relativo a esse voo, que envolvendo o pessoal da banda do cantor Léo Santana. A sentença arbitrou três mil reais, o recurso à pretensão do autor é de majoração, meu voto é no sentido de manter a sentença, especialmente porque o próprio autor informa que, diante do cancelamento do voo, que é a ressuscita que foi por restrições operacionais, a banda fretou um voo particular para atender, porque isso ocorreu com esse voo com várias pessoas componentes da banda. Então, eu não vejo elementos para majorar o meu voto no sentido de manter a sentença como lançada. Eu não escutei, colega, direito. Quem fretou o voo? A própria banda resolveu e fretou um voo particular. A E fala que disponibilizou outro voo, mas isso não atendia a parte autora porque ela precisava estar presente no compromisso e ele próprio informa. Então, ocorreu, sim, o dano reconhecido aqui, porque o voo tomou-se conhecimento do fato quando já se estava no aeroporto, não foi o cancelamento anterior. Fora aí, eu não vejo elementos para majorar e como há vários outros processos dessa natureza aqui no juizado. Então, é nesse sentido. Exatamente. É nesse sentido. Inclusive, eu tenho hoje um processo, não sei se é noturno da manhã ou à tarde, mas eu tenho um processo. Ah, é agora? Pronto. Então, é no mesmo sentido e a margem, a média dos danos morais arbitrados, eles estão justamente entre 3 e 5 mil. Então, está dentro da margem da média, nós estamos com a relatora nesse caso também. Então, eu também concordo e volto com a relatora. Doutora Verbena, eu tenho outro processo, inclusive, é de Maria, doutora Maria Auxiliadora. Acho que a senhora tem mais dois, não é isso? Não, é só mais um, doutora. Só mais um, o outro é o próprio doutor Marcos. É o de R. É o número 12. Pronto. Peço permissão às magistradas para chamar o número 12, mesmo advogado, apenas um pedido, relatoria doutora auxiliadora, 12 de pauta, 000-21-29-32-2022-805-01-50, Ederson Mota, Couto, Azulhas Aéreas, novamente, a doutora Tamili Costa Vale Marques, pelo doutor Marcio Antônio Costa, pelo autor recorde. Bom, doutora Maria Auxiliadora, vou ser breve, tendo em vista que é a mesma situação, é realmente um colega doutor, e nesse caso, tendo em vista, né, esse patamar que a doutora falou anteriormente, nesse caso de Ederson, é a mesma situação, exatamente, um colega, né, que estava nesse mesmo rumo. A sentença de primeiro grau, neste caso, né, ela definiu os danos morais no valor de 2 mil reais. Então, Excelências, para não me prolongar, em vista que as razões pelas quais entendemos que devem ser majorados os danos morais, são as mesmas, né, que eu já trouxe aqui, nós pugnamos pela reforma da sentença, né, no sentido de majorar, em vista que o valor foi 2 mil reais concedido no primeiro grau. Bom, bom dia, doutora, bom dia a todos. Neste caso, de fato, o valor do dano moral foi arbitrado em 2 mil reais. Entretanto, existe também precedente dessa mesma turma onde foi mantido esses 2 mil reais. Inclusive, um processo da relatoria da doutora Maria Lúcia. É um critério subjetivo, está dentro da média, já houve precedente, nessa hipótese, eu mantenho também a decisão. Acompanho. Eu também acompanho. Ok, obrigada, doutoras, boa sessão. Obrigada. Bom dia. Próximo processo, doutora Maria Lúcia, 7.1-00970-2393-2021-805001. Camila da Luz Fernandes dos Santos, telefônica, doutor José Crisóstomo Seixas Rosa Júnior, doutora Ana Verena, pelo doutor Rafael Brasileiro. doutor José Crisóstomo Seixas Rosa Júnior, José Crisóstomo. Certifico que não se fez presente, representante do escritório, doutor José Crisóstomo Seixas Rosa Júnior, apenas a doutora Verena, pela telefônica recorrida. Pronto. Obrigada, doutora Verena, doutores, bom dia. Sou Ana Verena Gonzaga Souza, OBBA 22-361. Nesse processo, eu estou pela telefônica recorrida. Eu gostaria de dar um bom dia novamente. Doutora, eu vou só pedir a improcedência, caso a senhora queira adiantar o voto. Caso não, eu faço a sustentação. Ok. Bom dia, doutora. Bom dia. Aqui, o meu voto é no sentido da manutenção de certezas de improcedência, que é aquele caso da alegação do autor que está recebendo mensagens de ligações reiteradas, cobrando débitos desconhecidos. Os prints juntados pela parte autora não comprovam a origem das ligações e essa turma aqui não vê, não reconhece danos morais aqui nessa hipótese. Então, o meu voto é no sentido da manutenção da certezas de improcedência e improvimento do recurso. Acompanhe a relatora. Bom dia. Acompanhe igualmente. Obrigada. Doutora Maverina, a senhora tem processo sozinha? Doutora, eu acho que não. Os outros dois são com outro advogado. Pronto, então peço que a senhora aguarde. Obrigada, daqui a pouco eu volto. Ok. Já é a senhora no próximo processo. Doutora Maria Lúcia, 8.1-000-3258-86-2022-805-013. Matheus Palmeira Lavinsky, telefônica. A doutora Ana Verena, pelo doutor Rafael. E doutora Luciana Crucheves, que mata o Serqueira, pelo doutor Dmitri Matheus Serqueira. Obrigada, doutora Verena, novamente. Doutores. Só um minuto, porque temos mais um advogado. Doutora Luciana Crucheves, que mata o Serqueira. Doutora Luciana. Doutor Dmitri Matheus Serqueira. Doutor Dmitri. Certifico que não se fez presente. A doutora Luciana Crucheves, que mata o Serqueira. E o outro representante do doutor Dmitri Matheus Serqueira Mendonça. Então temos apenas a doutora Ana Verena, pela telefônica recorrida. Pronto, doutora. Obrigada. Doutoras, novamente um bom dia. Eu sou Ana Verena Gonzaga Souza, ao BBA 22-3001. Nesse processo da telefônica, também é um caso de improcedência que a gente pede para manter. Doutora Maria Lúcia, que é a relatora. Se a senhora quiser adiantar, senão eu faço sustentação. Pois não, doutora. É também caso de manutenção da sentença de improcedor. A parte autora alega a suspensão do serviço como suspensão temporária e não há comprovação de adimplência da parte autora. Portanto, o voto é no sentido de manter a sentença de um contador. Pronto, obrigada. Boa, relatora. Obrigada, doutora. Peço que a senhora aguarde. Obrigada, doutora. Até mais. Próximo processo, doutora Maria Lúcia 9.1-00037-0624-2021-805-0039. Alessandro Daújo Santos, CMRV, doutor Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, pelo doutor Nirvan Danta Jacobina Brito Júnior. Doutor Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, doutor Murilo Coutinho. Nirvan Danta Jacobina Brito Júnior, doutor Nirvan. Certifico que não se fez presente. O doutor Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, nem outro representante. Doutor Nirvan Danta Jacobina Brito Júnior, processo de julgada. Próximo, doutora Maria Lúcia 10.1-000049177-2022-805-0274. Via Bahia, Iane Angélica Barbosa Guzmão. Doutora Shirley Borges, pelo doutor André Bonelli Rebouças, na sala. Bom dia, doutora. A senhora pode começar. Bom dia. Posso começar? Por favor. Bom dia a todos. Nos cumprimentos e gostos de julgador, os colegas que estão acompanhando a presente sessão, doutora Verbena. Boas excelências. No presente caso, eu sou advogada da parte Ré, hora recorrente da Via Bahia, sob estabelecimento no evento 68, Shirley Borges de Lacerda, Obem Bahia 42-908. Pois bem, no presente caso, a parte recorrida, a autora, ela entrou com a ação indenizatória sob o argumento de que, no dia 26 de outubro de 2021, estava trafegando no quilômetro 744, sentido Salvador, Vitória da Conquista, quando colidiu em objeto na pista, o que causou danos no pneu do seu veículo. Em razão disso, pleiteou a indenização por danos materiais e morais. Não obstante, em sede de defesa, a Via Bahia ter demonstrado a sua total ausência de responsabilidade, uma estrada de piso, quando ela acionada, hora recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. Pois bem, excelências, no presente caso, a parte recorrida, ela não faz prova dos fatos aduzidos na exordial. Os documentos colacionados no evento 1 são completamente legíveis. Não é possível inferir da documentação juntada como foi o acidente, onde ele ocorreu, que se foi uma via administrada por essa concessionária, e as fotos só fazem alusão ao dano. As fotos, elas não têm o condão de provar qualquer nexo de causalidade. Chama a atenção que o comprovante de pagamento de pedágio, bem como a nota fiscal dos serviços, são completamente legíveis no evento 1. Então, a eventual condenação, manutenção da condenação em dano material, é com base apenas nas alegações autorais, porque a prova a gente não tem. O documento encontra-se completamente, até para verificar o valor do serviço e qual foi o serviço realizado na oficina. Se aquele serviço, de fato, tem alguma relação com troca de pneu, pneu danificado do veículo da parte autora. Do mesmo modo, o comprovante de pagamento de pedágio também encontra-se ilegível. E, além do mais, ele, por si só, ele não tem o condão de comprovar o nexo de causalidade, de que houve algum ato ilícito cometido pela parte autora, não existe foto da existência de qualquer objeto na rodovia. Então, é completamente ausente aqui as provas no sentido das alegações autorais. Além disso, eu chamo a atenção do entendimento já aplicado por esta turma, de que, em caso de acidente de trânsito, o dano moral não decorre em reípsis, ele precisa ser cabalmente provado. E, na demanda em tela, a gente está falando aqui de um dano no pneu. Não é razoável uma condenação em dano moral por um fato corriqueiro do dia a dia. Então, aqui, a gente também pugna pela reforma da decisão do tocante ao dano moral. São essas considerações, eu agradeço a atenção de todos. Bom, bom dia, doutora. Aqui, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial, não somente para excluir o dano moral arbitrado. A parte autora fez a prova que estava ao seu alcance, trouxe fotografia do carro na estrada, com o pneu danificado sendo trocado. A nota fiscal do pneu, embora esteja realmente, não esteja totalmente legível, porque está um pouco embaçado, assim, a imagem, mas é possível depender aqui o valor de 600 reais da vulcanização do pneu, o que foi alegado, e o pneu em si, é uma nota fiscal proveniente de uma loja de carro, autocenta, então, há verossimilhança das alegações autorais, sim. Trouxe também a reclamação formulada perante a ré, carta da negativa e recibo do pedágio. Portanto, é tão somente no sentido da exclusão do dano moral, uma vez que, nesses casos aqui, a turma não reconhece. Danos de ordem extra-patrimonial. Eu volto com a relatora. Eu acompanho também o relatora. Obrigada, moça e santos. Obrigada. Obrigada, doutora. Próximo processo, auxiliadora 15.1, 000-32-12-28-2022, 805-0039, Júlio César Lima Santos, em base a doutora Maria Fernanda Oliveira Vitória, pelo doutor Caio Rocha dos Santos. Maria Fernanda Oliveira Vitória, Caio Rocha dos Santos. Certifico que não se fez presente a doutora Maria Fernanda Oliveira Vitória, nem outro representante, doutor Caio Rocha dos Santos, processo julgado. Agora, o 17.1, doutora auxiliadora, 000-104-27-2022-805-0027, e o Debrando Mendes de Amorim Correuba, doutor João Guilherme Magalhães de Monteiro de Almeida, pela doutora Ivanilde de Jesus Castro. Será o senhor, doutor Rafael? Isso. Rafael Carneiro Dávila Teixeira, OAB Bahia 45-575. O mesmo subestabelecimento de doutor João é o meu, e eu já reiterei a requisição para sustentação ontem, no evento 154-155. Posso iniciar a sustentação? Pois não, doutor. Bom, bom dia. Inicialmente, como houve o contato anterior para que nós nos manifestássemos a propósito do pedido de segredo de justiça, eu saliento que tal pedido está sendo indeferido, não foi formalmente em juízo de primeiro grau, mas eu compreendo que já desde aquela ocasião ele não deveria estar mais registrado como tal, uma vez que oportunamente, lá no evento 11, o juízo determinou que a parte autora justificasse a tal pretensão do segredo, e não o fez. Então, no evento posterior, quando ele veio se manifestar, que era o evento 16, não houve nenhuma manifestação quanto à tal formulação. Desse modo, eu indifiro, o processo tramita regularmente, de forma pública. Então, com a palavra do senhor para fazer a sustentação, por favor. Muito bem, excelência. Agradeço a atenção de todos. Reitero meu bom dia a vossas excelências, em especial a relatora doutora auxiliadora, aos colegas, à secretaria. Serei breve. Primeiramente, em relação ao recurso do réu, são dois recursos simultâneos, o recurso do réu Coelba não merece prosperar, pois ele é incapaz de infirmar a obrigação de fazer que foi determinada em sentença. Inclusive, o recurso da Coelba entra em contradição, pois tece uma narrativa de que o caso se trataria de inadimplência, quando, na verdade, o caso trata de desligamento, com apropriação indevida de um cabeamento custeado pelo autor meses antes do ato ilícito, sem aviso, por uma irregularidade que decorre da desídia da própria Coelba, que não instalou uma rede de baixa tensão, apesar de ter sido pedido a rede de baixa tensão para a região ali da zona rural de Serra do Ramalho, pelo próprio autor, desde 2011, há mais de 12 anos. Então, excelências, não pode o réu admitir e confessar fatos na contestação e depois falar coisa diversa no recurso. Pode-se verificar, inclusive, na folha 251 dos autos, na própria contestação do réu, que o corte realizado não teve fundamento na alegada inadimplência, mas sim na irregularidade no vão do ramal de ligação. E essa irregularidade decorre da ausência da rede de baixa tensão, que é a obrigação de instalação da Coelba. O vão lá é o vão correto para a rede de baixa tensão, que é de 40 metros. E o autor solicitou essa instalação desde 2011. Trata-se de fato confessado, fato afirmado pelo autor e confessado pelo réu na contestação. Além disso, a própria existência da conta-contrato, ou seja, do fornecimento de energia consentido pela concessionária, tem décadas, quase 30 anos. Isso é um fato incontroverso. Então, a gente traz aqui a memória do que diz o artigo 374 do CPC, inciso 2º e 3º, sobre fatos confessados e fatos incontroverso. Inclusive, Excelência, por falar em fatos incontroverso, a gente demonstra, mais uma vez, na petição do evento 151, que há um descumprimento reiterado de obrigação de fazer. Ou seja, não há um efeito suspensivo no processo. A petição da Coelba do evento 110 alega ter restabelecido a energia no local, mas isso não é verdade. No evento 151, o autor faz prova com fotos de que continua o cabeamento cortado. Isso é muito sério, Excelência, e vai de encontro também o que eu vou tratar aqui brevemente, que é o evidente sofrimento pelo qual o autor vem passando, que deságua na tutela dos danos morais que foram negados em primeiro grau. Então, sobre o recurso do autor são essas considerações, sobre o recurso... Oh, sobre o recurso são essas considerações. Agora, sobre o recurso do autor, senhor Edão Brando, vamos fazer aqui breves considerações sobre as três tutelas indenizatórias negadas. Primeiro, em relação aos danos morais, a gente observa aqui, Excelências, que mesmo com a relativização do princípio da continuidade do serviço essencial, o que o autor está pedindo aqui não é uma presunção de caráter absoluto, mas sim uma atenção aos fatos trazidos aos atos e situações que são incontroversas. É afirmado pelo autor e confessado pelo réu em sua contestação que o desligamento se deu pela alegada irregularidade do vão do poste, que, por sua vez, decorre da ausência da instalação de rede de baixa atenção no local. É incontroverso. Estamos falando de uma pessoa em situação de pobreza e estamos falando de uma pessoa que está, desde novembro de 2021, sem energia elétrica no local. Não estamos falando de uma simples interrupção de serviço por um dia, três dias, uma semana ou um mês. Estamos falando de falta de energia elétrica desde novembro de 2021. Ao meu entender e acredito que, com a sensibilidade das doutoras, há de se perceber que não se trata de um evento corriqueiro, não se trata de uma presunção absoluta aqui de aborrecimento. É um caso realmente pereclitante. Então, resta claro no entender do autor que é cabível a condenação pelos danos morais sofridos e que são alto e evidentes. Imagine morar sem energia elétrica do qual depende, inclusive, para fazer seu labor. Estamos falando de uma pessoa que é do campo, uma pessoa pobre e vive de benefício assistencial conforme comprovado na solicitação de gratuidade e de que consegue vender da sua plantação. Então, a gente roga aqui pela sensibilidade para que seja concedida a condenação por danos morais. Já em relação aos danos materiais, eles se dividem em duas tutelas, os danos materiais emergentes e os lucros cessantes. Em relação aos emergentes, a gente pede atenção à impossuficiência do autor no caso da prova que foi realizada. O autor tinha comprado um cabeamento custeado por ele mesmo em abril de 2021. No caso do ato ilícito que ocorreu em novembro de 2021, ou seja, quase seis meses depois, esse cabeamento foi arrancado do ponto de ligação e foi alegado pela COEBA que tudo aquilo ali pertencia a ela. Não é verdade no caso concreto. O cabeamento tinha sido comprado pelo autor e ele fez a prova de que comprou. Está na página 69 dos autos, no evento 1 da petição inicial, a nota de aquisição desse cabeamento. então, mais uma vez, a gente se lembra de se tratar o autor se eu ir dobrando de pessoa vulnerável e que não poderia fazer nenhuma outra prova do prejuízo sofrido, a não ser mostrar os cabos arrancados e mostrar a nota de aquisição. Então, entende o autor que está comprovado o dano material emergente e por isso pede-se que se reforme também este ponto da sentença para sua concessão. Por fim, em relação aos lucros cessantes, a gente pede que seja aplicado mesmo o raciocínio, porque o autor, sendo pessoa muito vulnerável, só conseguiu trazer aos autos a prova das fotos da plantação. Não conseguiu trazer nenhuma outra prova no sentido dos lucros cessantes, mas pede que seja analisado sob a ótica de sua hipervulnerabilidade. Eu agradeço, excelência, sua atenção e aguardo o veredito. Obrigado. Oi, doutor. Bom dia mais uma vez. No caso em tela, a pretensão inaugural relata uma certa confusão na hipótese, porque o argumento que foi tratado aqui a propósito de que havia um problema de ordem técnica, que é justamente essa questão da energia em baixa tensão, eu entendo que nessa parte não foi instruído, feito para que fosse decidido a respeito dessa matéria. Em verdade, o fundamento da suspensão do serviço não foi em razão desse problema, senão pela falta de pagamento de faturas. Então, está claro lá, o corte se deu em novembro de 2021, 10 de novembro, e se vê claramente que as faturas, inclusive na ordem do corte lá, débito do mês de setembro e do mês de outubro. Vale salientar que não foi acostado ao processo nenhuma fatura paga, sejam essas tais alinhadas, sejam outras anteriores, não há nenhuma fatura. Então, de fato, não houve comprovação do pagamento de faturas que ensejou a suspensão do serviço. Não foi em razão dessa suposta irregularidade que, ao que parece, existe, tanto que a parte ré salienta que houve a ligação feita irregularmente pelo usuário. Então, essa questão eu entendo que merece dilação probatória para aferir a irregularidade. no tocante aos pedidos de reparação de danos materiais e morais, entendo que não cabe aqui a hipótese no tocante à suspensão porque, efetivamente, consta nas faturas do mês de setembro, do mês de outubro e do mês de novembro, que foi quando efetivamente ocorreu a suspensão, a notificação do débito e da possibilidade de corte. Então, houve o prévio aviso. Então, nesse tocante, entendo que não cabe o dano moral por esse motivo, porque houve efetivamente o aviso, o prévio aviso e ocorreu a suspensão por isso. Então, eu entendo aqui que ambos os recursos devem ser improvidos, eu estou mantendo a sentença que tão somente determinou o restabelecimento do serviço. Não há como deferir danos materiais, no caso, o lucro cessante que foi suscitado, porque, como o próprio advogado apontou, apenas foi coligido aos autos, fotografia, sequer mensurou-se um possível dano material que poderia ensejar, mas, diante da impossibilidade de deferimento de pedidos ilíquidos em sede de juizado, tal pretensão não merece acolhida. Então, por esses motivos, eu entendo que ambos os recursos devem ser improvidos, eu estou mantendo a sentença, tal como posta pelos argumentos já apontados. Pela ordem, doutor, em relação ao dano material emergente, que é o custo do cabeamento, sobre o aparecimento. Pronto, eu não me delineei nesse ponto, porque eu volto a dizer, como eu citei no início, essa argumentação dessa irregularidade, eu entendo que não há como fazer aqui nem serve nesse processo, porque durante a instrução nada foi tratado sobre isso, no sentido de dar prova de que essa irregularidade foi feita de que forma. Que existe uma irregularidade, está claro, que existe uma, mas no tocante a essa questão, eu entendo que não há. O fato dele juntar essa nota fiscal, de fato, eu vi a nota fiscal, por si só, não comprova essa questão, até porque, pelo que foi dito anteriormente, o autor estaria fazendo uma ligação clandestina. Então, resultado, por esse modo, eu entendo que não seria a hipótese. E também, eu não vejo uma outra questão, eu não vi prova de que a Coelba teria retirado, houve uma afirmação por parte do autor, retirada essa fiação, eu não vi, apenas o autor aponta e traz a nota fiscal, mas eu não vi o ato de que tenha sido a Coelba a retirar a tal fiação. Então, desse modo, eu entendo que tal proteção também não merece acolhimento. Pela ordem das outras doutoras, a ligação não é clandestina, eu entendo que foi só uma forma de falar da doutora auxiliadora, é uma ligação lícita, não é clandestina, consentida pela concessionária, tanto é que tem conta-contrato. Só para esclarecimento. Só um minutinho, doutor, eu vou ter que interromper o senhor, o senhor já sustentou, a doutora auxiliadora, na qualidade de relatora, já expôs o seu voto, em nenhum momento ela disse que a ligação era clandestina, foi num determinado momento, houve uma menção que teve que se fazer uma ligação. O fato é que o senhor já sustentou, o voto já foi, e já foi exposto, e agora está na hora dos demais colegas se manifestarem. Eu só vou interromper um momento, só para justificar esse argumento que eu tratei. Pelas fotos colegidas no evento se verifica, quando eu falei clandestina, talvez a expressão não foi, mas irregular, há uma irregularidade, porque há uma fiação que não é usual por terra, e não aérea. Então, é uma fiação, um cabeamento pela terra, e eu nunca vi uma situação dessa. Então, de fato, há uma irregularidade, não é o modo regular de prestação desse serviço. Também saliento que a parte autora teria dito que desde 2011 pede, só que não há nenhum protocolo, nenhuma prova nesse sentido. Então, resultado, em suma, eu concluí que para essa questão do cabeamento, dessa baixa tensão, é necessário um procedimento instrutório que possa ferir como deverá ser processado esse serviço. Eu reitero que estou com a relatora. Eu acompanho o voto. Então, julgado o processo, a unanimidade com a manutenção da sentença. agradeço a atenção das doutoras, da secretaria, até um bom dia a todos. Boa sessão. Bom dia, obrigada. Muito bom dia. Próximo processo, número 1, doutora Maria Lúcia, 005516519, 2028, 05001, extra supermercados, Eletrolux do Brasil, Eletrolux do Brasil, top BA, Hamilton Santos Souza, doutor Cláudio Fonseca de Oliveira, doutor Cláudio, certifico que não se fez presente, representante do escritório do doutor Cláudio Fonseca de Oliveira, processo julgado. Próximo, doutora Maria Lúcia, número 2, 000902627, 2021, 805013, LG Electronics do Brasil, Nilza Rosa Martins, doutor Eugênio José de Assis Santana, pelo doutor Pedrito Alexandrino Aleno de Souza, Eugênio José de Assis Santana, Pedrito Alexandrino Aleno de Souza, certifico que não se fez presente, o doutor Eugênio José de Assis Santana, nenhum outro representante do doutor Pedrito Alexandrino Aleno de Souza, processo julgado. Próximo, doutora Maria Lúcia, número 3, 009705853, 2021, 805001, Rogério Márcio Menezes da Cingo, a vivo, doutor Marcel Cardoso Ferreira e doutora Ana Verina, ambos na sala, bom dia, vamos já falar daí, qual é o número desse? Número 3. O primeiro sustentante é o doutor Marcel, pela parte autora recorrente. Alçul, como está? Bom dia, vossas excelências, bom dia, doutora Ana Verina, bom dia a todos que acompanham, meu nome é Marcel Cardoso Ferreira, OAB Bahia 37018, procuração postal do evento 11. Vou ser bem breve, minha sustentação é no sentido da majoração dos danos morais, uma vez que o recorrente teve, comprovadamente, conforme o histórico de protocolos, o serviço de internet prestado de forma precária, enquanto foi cliente da Ré, sendo que em junho de 2011, permaneceu sete dias, com a ausência de uma porta de sinal, no pico da pandemia, onde o serviço se tornou mais do que essencial, aguardando a presença de um técnico que jamais apareceu, que motivou, inclusive, o pedido de cancelamento de serviços. Haja vista a deficiência do técnico enviar, a deficiência do Ré em enviar um técnico, o autor preferiu contratar o serviço de outra internet a continuar esperando, uma vez que necessitava da utilização da internet. A sentença proferida verificou as provas cuidadosamente, concluindo pela má prestação de serviços, aduzindo que, nos tempos modernos, a internet é um serviço essencial, não podemos deixar de ser prestado, no entanto, a condenação no patamar de mil reais se mostrou aquém do dano efetivamente sofrido, além de incompatível com o patamar aplicado por essas turmas em casos similares. As relícias, repito, ficar sete dias sem internet no pico da pandemia, aguardando um técnico que jamais apareceu, foi muito prejudicial para o requerente e toda a sua família. Por isso, requer a majoração dos danos morais. É como sustento. Obrigado pela atenção. Pronto, obrigada, doutor. Obrigada. Doutores, bom dia novamente, as magistradas que eu já cumprimentei, todos que estão aqui na tribuna, os colegas, em especial o doutor Marcel que está aqui na tribuna junto comigo. Eu vou ser também bem breve na minha sustentação. Nesse caso, não há recurso da parte ré, apenas da parte autora. Então, por conta disso, a gente pede a manutenção porque não há possibilidade de reformar sem impédio. Mas, como foi bem informado pelo doutor, se trata de uma questão em que o autor tinha um serviço, um serviço de internet de 50 megas, alega ele na inicial que teria tido um problema de sinal em junho de 2021 e que teria ficado os sete dias sem serviço. Primeiro, é como eu disse, como não há recurso da parte ré, os argumentos que eu usaria, na verdade aqui até, são argumentos que, primeiro, seria a distinção do processo, se caso fosse, que é a questão da necessidade da perícia, e depois de improcedência. Mas como, né, não houve esse recurso por parte da ré, não há essa possibilidade, a gente pede para manter o valor, que foi um valor razoável para o caso e é esse o meu pedido, manutenção da sentença porque não houve recurso da parte ré. Obrigada. Bom, o meu voto aqui é no sentido de majorar o dano moral para 3 mil reais, considerando os protocolos juntados aí pela parte autora. O meu voto é nesse sentido. Ok, eu acompanho. Eu também acompanho a relatora. Obrigada, doutores. Obrigada, bom dia a todos, bom trabalho e até a próxima. Tchau. Obrigada. Próximo processo, doutora Maria Lúcia, número 400004769720218050137, Jorge Luiz Soares Teixeira, Banco Original S.A. Matoni, doutor Murilo Cotinho Teixeira de Oliveira, pela doutora Jane Clésia Batista de Sá. Murilo Cotinho, Jane Clésia Batista, certifico que não se fez presente, o doutor Murilo Cotinho Teixeira de Oliveira, nem outro representante da doutora Jane Clésia Batista de Sá. Processo julgado. O próximo é a doutora Maria Lúcia, o número 5007795602021805001, UB do Brasil, Carla Barreto Nunes Santos, doutora Flávia Pregrave, por exemplo. Doutora Flávia Pregrave. Doutora Flávia. Certifico. Olá, doutora. Estava tentando desbloquear aqui a câmera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, colenda turma. Meu nome é Marina Freire, e hoje vou realizar a sustentação oral pela demandada Uber para esse caso. O meu subestabelecimento está no evento 93 e demais atos no 21. Nesse caso, a recorrida alega que solicitou uma viagem intermediada pela Uber e que houve um desentendimento verbal com o motorista. Eu ressalto que no presente processo foi a penso ao processo de número 0077198, dígito 66 de 2021, cujo autor é Leonardo Nunes. O juízo de piso entendeu pela configuração dos danos morais no valor de 6 mil para a autora Carla e no valor de 4 mil para o autor Leonardo. A viagem em questão foi solicitada pela conta do autor Leonardo. Contudo, da análise do ocorrido, a gente verifica que a respeitável sentença merece reforma, pois ao recepcionar o relato do usuário, a Uber prontamente esclareceu que visa pela segurança e respeito de todos que todas as medidas cabíveis foram tomadas em relação ao motorista. E também se mostrou disponível para prestar todo e qualquer auxílio na forma da lei, inclusive reembolsando o valor da viagem. Por outro lado, o motorista também entrou em contato com o suporte e informou à sua versão dos fatos, de que houve um incidente de ameaça, seguido de um tapa no ombro, que esse incidente teria ocasionado o acidente de trânsito mencionado na inicial. Nesse sentido, o suporte procedeu com o procedimento padrão de notificar o Leonardo e esclareceu o ocorrido, oportunidade em que ele também relatou a sua versão dos fatos. Nesse sentido, eu queria deixar claro que a Uber é contra ambas as atitudes relatadas, mas ficou claro que sempre agiu com boa fé e de modo que ela não cometeu nenhum ato lista. Contudo, todos os pleitos requeridos por ambos os autores, tanto Carla quanto Leonardo, eles são oriundos de ato fato cometido pelo motorista e é prestador de serviço independente, não é funcionário da Uber e não possui vínculo empregatício. Então, as suas condutas são de sua exclusiva responsabilidade e não deveriam ser transferidas à Uber nesse sentido. Eu ressalto novamente que foi proferida a sentença condenando o valor total de danos morais em R$ 10 mil, mas não foi comprovada a lesividade moral praticada pela Uber no fato e nem qualquer conduta indevida ou nexo causal praticado pela Uber que tenha causado esses danos à honra. Inclusive, ressalto que no vídeo colacionado, o autor Leonardo cita em entrevista que a Uber se colocou em total disposição para qualquer apoio e que iria tomar as medidas cabíveis em fase do motorista. E eu estou combinando a reforma da sentença para em procedência da demanda e caso esse não seja o entendimento da coluna da turma, que seja avaliada a possibilidade de minoração desse montante arbitrado que se mostrou exorbitante do caso. Em último caso, gostaria que, caso esse não seja o entendimento, alternativamente, deixar claro que o pagamento integral da condenação já foi feito no processo a penso. E é isso, agradeço desde já e obrigada. Bom, bom dia, doutora. O caso aqui já foi relatado, a condenação foi de dano moral porque ambos estavam dentro do veículo, eram como passageiros, o senhor Leonardo, a senhora Carla, 4 mil para o senhor Leonardo, 6 mil para a senhora Carla. Bom, no tocante, eu entendo que a sentença deva ser mantida. A responsabilidade aqui da Uber se revela pelo fato, consiste no fato de que a mesma é quem, é o intermédio entre o motorista e o passageiro. é quem seleciona esses motoristas e não há um contato direto. Caso haja qualquer tipo de problema, não é possível, inclusive, o passageiro manter contato direto, saber dados, etc., desse motorista. Tudo é feito por intermédio da plataforma. Portanto, eu entendo que há responsabilidade, sim, da Uber. Realmente, tem um vídeo aqui do fato de, depois que ocorreu, que foi relatado que esse motorista já não permitiu que alguém sentasse na frente e que as pessoas passaram, eles passaram a comentar sobre essa atitude da Uber e que, de repente, esse motorista acelerou o carro, puxou o freio de mão do veículo, tem um cavalo de pau. No Vida, nós vemos que, e aí ocorreu o acidente com outro veículo, não é? Ele encostou. Então, no Vida, nós vemos, é possível ver, este veículo do motorista aqui acionado, quer dizer, o motorista aqui envolvido, com o acidentado com outro carro e os passageiros do lado de fora e ele realmente proferindo impropérios, inclusive chamando a a a a senhora Carla aqui, a senhora Carla, de utilizando palavras de baixo calão, vagabunda, você é uma prostituta. então, a a a lesão aqui está demonstrada e eu não vejo elementos pra modificar esse esse dano moral fixado que é de ordem subjetiva mesmo e eu acho que foi bem, tendo que foi bem de mencionar. Colega, eu queria só ter certeza que são dois processos, eles foram julgados em sentença única, isso? É sentença única, o outro processo do senhor Leonardo, aqui está em julgamento somente o da senhora Carla, porque o senhor Leonardo já foi julgado, inclusive, por mim. É que, infelizmente, aqui na turma nós temos essas questões, os processos são conexos, mas nem sempre são distribuídos para o mesmo relator. Isso é um caso que realmente a gente precisa até ver com a administração, ou seja, o sistema, porque pode gerar julgamento divergente de uma situação que fosse uma sentença única, né? Mas eu estou com a relatoria, a situação realmente... Isso é uma tese que infelizmente quem tem que observar somos nós, os relatores. Ah, certo. Bom saber. o sistema não... É... Aí a senhora avoca, né, para poder julgar em conjunto. É, no caso, se já tivesse sido outro relator, eu encaminharia, porque aí entendo que se já tivesse julgamento, era para vencer. Claro. Então eu acompanho a relatora, porque realmente a situação não é para menos e tem que ser mantida mesmo. Concordo. Doutora Maria, somadora? Já, já. Eu acompanho o julgamento. Doutora, só pela ordem, se possível, teria como constar no acórdão que o processo apenso já foi julgado, que a condenação já foi feita, inclusive foi arquivado? Não, doutora, que a condenação foi feita, inclusive foi arquivada. Eu posso mencionar que já há um processo, mas essa situação já se consolidou. se já foi feito o pagamento pela Uber no processo, obviamente que isso é somente não haverá nem execução aqui, porque a parte autora já. É, só... Eu posso mencionar apenas que foi julgado já e que a sentença foi mantida, mas... Só uma intervenção, desculpem. Nesse caso, se houve o pagamento integral, porque houve um processo anterior do autor homem, do... Leonardo. E o pagamento foi integral correspondente aos 10 mil e não tão somente a parte dele, que eram 4 mil, então está cumprido. Então, efetivamente, a própria ré, devedora, pode atravessar a petição informando isso, comprovando que houve, não é? Porque para que... Já o pagamento. É, para que ela possa fazer o levantamento, possivelmente possa haver algum problema de ordem administrativa, porque ela não poderia fazer o levantamento nos autos que não lhe pertencem, que ela não é parte. Então, poderia ocorrer isso na fase de execução. Então, eu entendo que a relatora poderia criar um parágrafo apenas para deixar clara essa questão, se porventura tem ocorrido pagamento em um dos processos, que alcance o outro. pronto, processo julgado. Obrigada, e um bom dia. Obrigada, doutora. Bom dia. Próximo processo, doutora Maria Lúcia, número 7, 0008-638-29-2021-805-0274, AP Vida, Adib e Silva Peito, doutor Nelson Willems Fratoni Rodrigues, Nelson Willems Fratoni Rodrigues, doutor Nelson, certifiquei que não se fez presente, representante do escritório do doutor Nelson Willems Fratoni Rodrigues, processo julgado. Próximo processo, número 8, doutora Maria Lúcia, 00437-1108-2021-805-0001, Bradesco Saúde, de Ana Paula Costa dos Santos, doutora Dierlin da Silva Magalhães, e doutor Alexandre Franco Lopes. Próximo processo. Bom dia, excelências. Eu estou pela recorrida, senhora Ana Paula. Posso começar a sua sentação? Pode, doutora. Pronto. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssima senhora relatora. Como dito, tanto na inicial, quanto em sede de contra-razão, o plano de saúde da recorrida é de 2017. Portanto, tem todas as carências cumpridas na data dos fatos. Quais são esses fatos? A recorrida passou, engravidou, e durante a sua gestação, teve todos os exames cobertos pelo plano de saúde. Ocorre que, às vésperas do parto, descobriu que a operadora não cobriria o parto, com a justificativa de que não tinha cumprido todas as carências. ocorre que, em 2017, ela fez esse plano de saúde e, por uma crise financeira de família, o esposo dela tentou cancelar esse plano de saúde. Ao tentar cancelar, a própria Bradesco informou a ele que ele poderia só alterar a modalidade do plano de saúde, que não teria nenhum tipo de carência. Ele, assim, o fez para baratear o plano de saúde e conseguir manter o plano de saúde da família. Imaginem, excelências, ela passou a gravidez inteira com o plano, cobrindo todos os exames, todos os procedimentos. E, nas vésperas do parto, que teve que ser marcado porque era uma gestação de risco, pelo Hospital Santo Amaro, com obstetra, todo acompanhado certinho, ela descobriu que não seria coberto. E teve que recorrer a parentes e amigos para pagar o plano de parto, porque o plano de saúde se recusou a efetuar a cobertura. desesperadamente conseguiu juntar o valor e conseguiu pagar o parto. A filha da recorrida precisou de procedimentos como UTI, teve um problema respiratório, precisou passar por internamento e determinados procedimentos. O plano de saúde cobriu todas as despesas da nascida, mas se recusou a cobrir o parto da recorrida. Então, excelências, dessa forma, diante do desespero, diante da... da justificativa que não é plausível, que não tinha qualquer explicação, já que ela passou a gravidez inteira sendo coberta pelo plano de saúde, sendo surpreendida às vésperas do parto, diante de tanto desespero, nada mais justo do que manter a sentença ao nosso ver pelo reembolso das despesas e bem como pela indenização arbitrada, que não vai compensar os danos sofridos pela recorrida, sabemos disso, mas compensará de certa forma e punirá a recorrente pela abusividade, pela irresponsabilidade, pela ilegalidade cometida, já que as operadoras de plano de saúde, nós bem sabemos que têm cada vez mais apostado na impunidade, cometido atos ilícitos, nosso escritório é militante contra esses planos de saúde e sabemos bem exatamente como as operadoras têm agido, então, é por isso que rogamos pela manutenção integral da sentença, o reembolso das despesas efetuadas pela recorrida e bem como pela indenização arbitrada. Nesses termos, pede deferimento. Bom, aqui ocorreu a recusa da parte ré em arcar com os custos do parto, alegando carência. de fato, ocorreu uma, vamos dizer, uma migração de um plano para outro em 2020, do empresarial para o coletivo por adesão. E aí, a parte autora descobriu a gravidez, prestação regular do serviço de pré-natal, só que em janeiro de 2021, recusou sob a alegação de, recusou o parto, cobria a despesa do parto e a alegação de carência. Então, efetivamente, se construiu uma migração e tendo que a falha na prestação do serviço da lei, a questão que é o dano moral. Porque aqui, a parte autora arcou com o custo do parto, foi 15.157, a gravidez aqui, pelo que eu vi aqui no relatório, foi a termo, é o que consta aqui, uma cesárea e gravidez a termo, ela arcou com os custos e foi arbitrado 20 mil de danos morais. O meu voto é no sentido de reduzir esse dano moral para 10 mil, porque aqui nós estamos tratando de uma recusa que é figurada como indevida por conta de se entender que se tratava de um plano, uma continuidade, de um plano. Então, eu entendo que há, sim, um dano moral, porque é uma continuidade, agora, se trata no final de um pedido de reembolso, devido à cobertura, ocorreu, a parte de altura arcou com os custos. Então, o parto foi realizado normalmente e foi, inclusive, coberto as despesas da recém-nascida. A questão foi o parto em si. Então, meu voto é no sentido de reduzir para o valor de 10 mil reais por conta dessas circunstâncias. Eu submeto aos colegas. só um esclarecimento, doutora. Quando ela ingressou com a ação, portanto, ela já havia, já havia ocorrido o parto. Ela ingressou 23 de março de 2021 e o fato ocorreu em janeiro. Então, eu concordo que haja uma redução no valor do dano em si, porque, evidentemente, é claro que houve a negativa, não há o que se falar em carência, uma sucessão contratual, não há essa carência, interrupção do prazo. Por outro lado, como não houve a suspensão, efetivamente, ou o empecilho de ela realizar, claro, efetivamente, ela só realizou porque pagou, mas ela realizou o procedimento, que foi, inclusive, não foi um parto natural, foi um parto cesárea. Então, eu acompanho pela redução do valor. Inclusive, é salvo aqui, que aqui, o que consta é que a gestação foi a termo e tem aqui um relatório. Foi submetida a cesárea por decisão própria e conforme termo de consentimento assinado em gestação a termo e feto em apresentação de face, pagando pela assistência do parto. Aí, nesse caso, houve a determinação, a condenação, foi não só os danos morais como os danos materiais. É isso? O ressarcimento. É, o resarcimento integral. O resarcimento integral despedido. Pronto. Então, eu acompanho. Eu fico um pouco na dúvida pelo fato de que o parto é um momento que a mãe, na gravidez, quando ela passa por um susto desse, de repente, nosso parto não vai ser coberto e, como a advogada mencionou, ela não tinha esse dinheiro disponível naquele momento. Então, ela foi buscar, não é uma coisa barata e, às vezes, para aquela família, naquele momento, que deveria ser um momento de tranquilidade, um momento de alegria, um momento de paz, foi um momento de desespero, né? Porque, depois de toda a gestação sendo acompanhada, normalmente, ela foi surpreendida, às vezes. Mas, eu acho que a situação, uma situação muito incomum, né? E que, eu peço licença, colega, para divergir, no sentido de votar pela manutenção dos danos, porque eu acredito que, nesse caso, especificamente, o dano moral realmente foi algo que ultrapassa muito a normalidade. Tá bom? Então, eu peço licença, colega. Aí, a senhora pode entrar lá, porque a divergência se faz no próprio sistema, porque, senão, não registra. É, é, somente entrar lá no controle de votos e aí vai possibilitar. Qualquer coisa... Tem que ser agora? Não. Pronto. Então, depois... Eu vou voltar antes de inserir. Certo? Aí, depois, qualquer coisa, você fala comigo ou com a doutora Bandeira. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada a todos, um bom dia. Obrigada, doutora. Próximo processo, doutora auxiliadora, número 9, 0080-229-31-2028-05-001, Ana Cristina S. de Cedo, E.N. Castro, Helena Nascimento, doutor Marcio Medeiros Bastos, na sala. Bom dia, doutor. O senhor pode começar. Bom dia. Qual é o número desse que eu tô aqui? É o número 9, doutora. É. Bom dia, doutor. Márcio Medeiros Bastos, OAB Bahia 23.075, Procuração, evento número 1. Excelente, senhora doutora, presidente e também relatora, demais julgadores que compreendam a turma, ilustre, serventora de justiça, demais advogados que nos acompanham, na sala virtual, quanto pelo YouTube. Tratam os autos de um recurso nominado no qual visa a reforma da sentença de primeiro grau, que, além de equivocadamente reconhecer uma prescrição inexistente, acabou sem apresentar qualquer fundamento legal, né, aplicar uma pena de litigância de má-fé. Doutora Maria Lúcia, doutora Maria Auxiliadora, doutora Juiz, doutora Carma, conforme só observamos nos autos, a parte recorrente, prestou serviços de recuperação de créditos tributários, e, em razão de não haver recebido os seus honorários, porque, em razão de ser honorário de risco, inicialmente, ingressou a uma ação de execução do contrato prescricional no ano de 2018. Ocorre que o magistrado que julgou o primeiro processo entendeu que não seria o caso de execução, então, diante desse fato, após o trânsito julgado da ação de execução, com o qual interrompeu a prescrição, nós ingressamos com a ação de cobrança a qual foi proferida essa sentença, desculpe o termo aqui, totalmente equivocado. Por quais motivos? Senhoras e julgadores, se vossas excelências observarem a sentença, percebe-se que, na primeira parte, o magistrado fala de uma coisa julgada. Aí, eu pergunto para vossas excelências, existe, primeiro, que não há coisa julgada, pois, os processos que ele está citando como coisa julgada, foram objetos de honorários de processos administrativos diversos, inclusive, de valores diversos. O fato de ter sido realizado o único contrato de diversos procedimentos, que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, houve o primeiro contrato, e o segundo foi através da base de confiança, até porque essas relações tributárias vêm da confiança. Então, foram três serviços realizados, três demandas ajuizadas, justamente para facilitar o judiciário a análise. Não foi para causar qualquer dano ou prejuízo às partes. Pois bem, além disso, desde o início do processo já estava sinalizada a existência dessas conexões ou de dependência, e o magistrado, naquele momento, desde o início do processo, um momento algum pediu a união dessas ações, por qual motivo? Certamente, por entender que não havia a tal de dependência. Pois bem, um dos processos foi julgado o magistrado bem no curso desse processo atual e alega inicialmente que houve uma lei de dependência. Depois, ele disse que a lei de dependência não é o argumento que ele vai utilizar na sentença, e o pior, ele vem e acata uma prescrição alegando que, como a cliente recebeu dinheiro em 2014, e a ação foi ajuizada em 2020, haveria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. O fundamento da sentença é exclusivamente a prescrição. Então, se vocês observarem, desde o início do processo, desde a petição inicial, doutora, relatora e demais julgadores, nós informamos que não haveria prescrição, pois havíamos ingressado com a ação de execução anteriormente. E quando, no trânsito em julgado da ação de execução, nós ingressamos. não é necessário ser um experto em direito processual para ter o conhecimento de que o ajuizamento da ação de execução interrompe o prazo da prescrição. Então, doutora Maria Auxiliadora, doutora Maria Lúcia, doutora Carla, a partir do momento em que houve o ajuizamento da ação de execução, o prazo prescricional foi interrompido, ou seja, ele passou a ser contado zero, ou seja, os cinco anos que nós tínhamos passou a ser prorrogado. Pois bem, e o magistrado desconsiderou essa ação de execução ajuizada anteriormente e acabou julgando improcedente a ação, ainda de forma, desculpe o termo aqui, mas de forma um pouco atécnica, porque ele xinguiu o feito sem julgar que sem resolução do mérito, com resolução do mérito, mas ele acabou por fazer esse equívoco, e acabou por acolher a prescrição, sendo que não existe prescrição presente feita porque foi ajuizado anteriormente a ação de execução. A jurisprudência que nós juntamos nos nossos razões de recursos, doutora auxiliadora, doutora Carla, doutora Maria Lúcia, são inúmeros casos dizendo que o fato da interposição de ação de execução anterior à ação de cobrança interrompe o prazo prescricional. então, doutores, primeiro passo, se o fundamento da sentença é a questão da prescrição, não há prescrição, até porque nós juntamos a cópia integral do processo de execução. E por fim, não há falar em litigância de má-fé, não houve litigância de má-fé, não há qualquer fundamento sobre a questão de qualquer ato de litigância de má-fé. Então, com esses argumentos nós requeremos que seja reformada a sentença de primeiro grau. Ok, doutor. Bom dia. Bom, de fato, há uma certa confusão na sentença prolatada, uma vez que inicialmente ela entende que ocorreu a coisa julgada e posteriormente ao final julga pela improcedência com fundamento na prescrição. Entendo que essa sentença precisa ser, vamos dizer assim, reparada não no sentido do mérito propriamente dito, mas nas argumentações de fundamentação, porque, de fato, eu compreendo que não haveria coisa julgada porque são títulos distintos. Aqui se trata de uma ação de cobrança, vamos dizer assim, de cobrança de honorários de serviços, segundo foi indicado pela própria autora, de assessoria tributária, ou seja, que esse profissional, ao que parece, seria advogado, só que na época não há, a contratação não é do advogado, é de uma assessoria, certo? Em que esse contrato foi acostado, inclusive, aos autos, entabulado em 2015, então, haveria uma cobrança dos honorários, dos serviços executados a nível de fazenda pública, questão de devolução de imposto de renda, se eu não me engano. Bom, de fato, voltando à questão da coisa julgada, entendo, né, o juiz, apesar de ter na fundamentação entendido pela coisa julgada, ao final, entendeu, julgou, melhor dizendo, pela improcedência com fundamento na prescrição. Então, a coisa julgada, volto a dizer, entendo que não existe a coisa julgada, uma vez que o autor ingressou, e aí merece registro, o autor ingressou com cinco demandas, cobrando esses, pelos serviços que teria executado, e no presente caso ele entrou com esse pedido e juntou aqui uma cópia, um print, melhor dizendo, um print do imposto de renda que ela teria, que a parte autora teria, que teria recebido. Entretanto, não há os autos do procedimento ou a decisão propriamente do procedimento administrativo que geraria essa devolução, não ficou claro, não ficou provado, eu dizendo. Há uma certa confusão, e aí eu justifico de algum modo a confusão que foi feita na sentença por esse problema gerado. Como ele ingressou com várias ações de cobrança ou denominou de execução, não identificando precisamente que serviço executado, ou seja, para aquele, esse processo aqui se refere ao processo tal, administrativo tal, referente ao imposto de renda tal, vamos dizer assim. Não há, no nosso caso inclusive, não há nenhuma identificação, a única prova que o autor traz é um print de um recebimento de um imposto de renda e como a previsão contratual era que havia uma cláusula estabelecendo serviços profissionais de assessoria com estipulação de honorários a de êxito de 20% sobre o proveito econômico eventualmente obtido. Então, dependia do proveito econômico, evidentemente, que teria ele que ingressar e justificar esse proveito em determinado contrato. E aí surge justamente essa confusão. Ora, poderia-se considerar qual o proveito econômico? O contrato era um, o processo não ficou individualizado quais, de que procedimento administrativo, de qual imposto de renda discutido na seara administrativa se estava discutindo. Então, de fato, levou a essa confusão. Mas, por outro lado, surgiu a questão da prescrição. Eu entendo aqui por esse mesmo argumento, inclusive, que há a prescrição, que incidiu a prescrição pelo prazo que o Reinaldo do 206, certo? Inciso 5. É parágrafo 15, desculpe. E por quê? Porque, efetivamente, como não houve uma individualização, então, aquela tal ação executiva que poderia interromper o processo de cobrança atual, que é esse que nós estamos discutindo, não há individualização de qual crédito que ele está reclamando, já que o próprio contrato prevê 20% do proveito econômico. Mas de qual? Já que ele mesmo afirma que existem tantos, pelo que se deduz, seriam cinco processos administrativos, uma vez que gerou o ajuizamento de cinco também processos judiciais. Então, em suma, eu entendo que não é coisa julgada propriamente porque a venda créditos distintos, mas, por outro lado, entendo que incidiu sim a prescrição e, nesse caso, eu estou mantendo a sentença, porque, efetivamente, não há como o autor não individualizou de que execução se trata, de que crédito se trata e, portanto, o levantamento dessa quantia de imposto de renda, segundo o próprio PRIN, que se deu em 2014. O ajuizamento da ação foi em 2020, então, transcorrido mais de cinco anos para tal. Então, diante dessa circunstância, entendo que não há como reformar a sentença, apenas eu vou fundamentar melhor a decisão para ficar claro a questão discutida nos autos. Acompanho. Pela ordem, pela ordem, excelência, só uma questão de fato, tá? Primeiro, foram três processos, inicialmente, de execução, sendo que dois processos não foram acatados da execução, então, em razão da execução ter sido julgada inexistente, nós não estamos. E se você, em outra questão de fato, a vossa excelência citou que nós não indicamos qual foi o processo administrativo em que o processo citava. se a gente abrir a petição inicial, vai observar que fala de forma bastante clara que ela é credora do processo referente, do valor de cinco mil reais referente ao processo número processo administrativo 10580722995201366. Então, assim, em todo respeito, essa questão houve tanto individualização na ação de execução, que é a ação 064392122018, quanto nessa nova. Então, o julgamento é que é corrido, se a excelência puder até retirar de volta para analisar esses dois fatos importantíssimos que eu estou citando aqui, acho que seria até interessante para a gente reavaliar essa questão. Doutor, desculpa, desculpa salientar mais uma vez, eu reafirmo que, não obstante, se puder alegar esse argumento trazido na inicial, mas a documentação que é acostada, como eu disse, é um mero print de um suposto levantamento de imposto de renda. Não se sabe, ao certo, se aquele processo que a parte autora está apontando na inicial refere-se a essa tal devolução, que não se sabe também se é devolução do imposto de renda. um mero print que a parte afirma que seria uma devolução que a parte autora, que a parte reta iria recebida em 2014. Então, há falta de elementos para que haja a reforma dessa decisão, não tem como reformar essa decisão. Bom, eu já acompanhei o voto e ratifico. Em relação à multa com litigância de má fé, excelência? Por favor. Pronto, desculpa, eu não tratei. Quanto à litigância, eu entendo... Tem mais alguma coisa contratada? Porque não dá a relatora expor e aí depois vai haver uma nova intervenção e aí sucessivamente. Eu estou mandando a sentença tal como posta, houve uma burla ao sistema, foram ajuizadas várias ações, não de forma clara. Há uma recomendação do Colégio dos Magistrados, do renunciado 53, que deve ser observado aqui. Então, diante dessa situação que ficou clara no processo e justificada na sentença, eu estou mantendo também essa condenação. Eu também acompanho a colega. Jogada. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Próximo processo, doutora Maria Lúcia, número 10, 000-21-69-92-2021-805-0103, César Coutinho Coelho, Central Nacional Unimed, doutor Marcos Teixeira Machado, pelo doutor César Vinícius Nogueira Lino, Marcos Teixeira Machado, César Vinícius Nogueira Lino, certifico que não se fez presente, o doutor Marcos Teixeira Machado, meu doutor representante, doutor César Vinícius Nogueira Lino, processo julgado. Próximo, número 16, doutora auxiliadora, 00-23-303-59-2022-805-001, Paulo Germano, Sgarioni, Goulianza Aeras, doutor Lucas Andrade, Gretchen, Gretchen, doutor Lucas Andrade. Bom dia, doutora. Na verdade, Carlos Alexandre de Murici, curso de estabelecimento no Zó. O senhor pode começar. Bom dia, excelências. Cumprimento vossas excelências. Em nome da relatora, estarei nos cumprimentos aos servidores, serventuários, aos demais colegas que já acompanham a situação virtual. O recorrente busca em fase recusal, além da condenação por danos materiais que foi julgado em procedente em primeiro grau, a majoração dos danos morais. Em relação aos danos materiais, o juízo de primeiro grau julgou em procedente sobre o fundamento de que o recorrente não teria comprovado o dano material sofrido. Entretanto, consta no exemplo 1 o bilhete adquirido pelo recorrente e, aliado a isso, nem mesmo a parte recorrida contesta esse dano material sofrido pelo recorrente. Ao contrário, a parte recorrida afirma taxativamente em série de contestação que não há comprovação no sistema interno da empresa que o recorrente teria solicitado o reembolso. Ou seja, não há solicitação de reembolso, logo, não houve reembolso do valor do bilhete. portanto, o dano material está comprovado pela própria tese da defesa, aliado ao comprovante que está cortado no evento 1, razão pela qual a condenação de danos materiais é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, é importante ressaltar que a parte autora é empresário no ramo de combustíveis, inclusive estava com uma reunião agendada no estado de São Paulo e teve o voo cancelado o que acarretou a perda do compromisso no estado de São Paulo agravando a questão do dano material. em relação ao dano material é importante frisar que para a quantificação do dano moral deve-se verificar a condição financeira das partes, tanto daquele que causou dano quanto do que sofreu dano, porque o cancelamento de voo de um empresário com a reunião em São Paulo abala muito mais do que uma pessoa que está indo para São Paulo a passeio. Então, por essas razões, a parte recorrente pública pela reforma da sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como a majoração dos danos morais. Então, essas razões. Bom, bom dia, doutor, da Tavenia. Entendo que há ausência completa de prova do dano material reclamado, não há prova de que a parte altura pagou, não trouxe nenhum comprovante, apenas trouxe um bilhete de passagem, mas não há nenhuma prova de que efetivamente dispendeu tal quantia. E, por outro lado, no tocante ao dano moral, se trata de cancelamento de voo, foi arbitrado em R$ 4 mil, não há também igualmente nenhuma outra prova dessas consequências de que o autor estaria perdendo alguma reunião ou foi para a reunião em suma profissional. Por esse modo, eu entendo que a sentença deve ser mantida tal como posta. Eu acompanho, colega. Acompanho, igualmente. Ok, obrigado, excelente, com essa notícia, pessoal de paz. Bom dia, doutor. Próximo processo, doutora auxiliadora 17-019-4041-17-2021-8-05-001, Vitor Felipe Garcia Barbosa da Silva, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, doutora Bruna Pires Valente, na sala. Bom dia, doutora Bruna, pode começar. Bom dia, excelências. Trata-se de uma ação proposta contra o plano de saúde diante da autorização de procedimento cirúrgico sem que existisse profissional habilitado e credenciado ao plano. Então, o pedido da ação... Doutora, desculpa, só vou interrompê-la, eu vou adiantar o voto, muito embora, a senhora poderá fazer a sustentação, se assim entender, porque eu não estou deferindo por inteiro a pretensão recusal, certo? De fato, aqui é caso de uma ação contra o plano de saúde que deixou de cobrir procedimento cirúrgico chamada cirurgia buco- maxilar e não houve essa autorização, mas há uma característica particular nesse caso, por isso que eu entendo que não assiste o dano moral, porque efetivamente a cirurgia foi realizada e a pretensão aqui se tornou, na verdade, um reembolso em si dos honorários, do profissional, porque houve uma autorização, tanto que a RÉ reafirma a cada momento de que houve autorização. Houve um pedido em agosto, houve uma autorização em setembro e o procedimento foi realizado em novembro do ano 2021. Essa autorização, como foi dito, não sei se a doutora chegou a dizer, mas foi no sentido de autorizar os custos com internamento e os custos com materiais a serem utilizados, e ficou excluído a parte do profissional, que, como se sabe, é um daqueles casos de cooperativa médica, Copperbuco, se eu não me engano, no caso, em tela, exatamente, Copperbuco, em que não há nenhuma parceria dos planos com essas cooperativas. Então, eles se desligam, esses profissionais se desligam do plano de saúde, nessa parte, efetivamente, da cirurgia, da realização. Há um acompanhamento, mas o ato cirúrgico não é coberto, e aí entra a cooperativa para identificar o valor do orçamento. Então, no caso em tela, eu entendo que não há o dano moral por esse motivo, porque houve uma autorização, foi realizado o procedimento, e, posteriormente, ela, inclusive, pensando que os honorários do profissional estariam cobertos, ela foi instada a pagar esses honorários, porque o plano não havia repassado tal quanto... Então, o valor dos honorários foi na ordem de R$ 8 mil, foi determinado, foi condenado nesse montante, e houve pedido de danos morais, eu entendo que... Desculpe, foi condenado? Não, eu estou reconhecendo porque a sentença foi de improcedência. Então, eu entendo que apenas o provimento parcial do recurso para reformar a sentença, julgando procedente em parto e pedido para condenar a ré no costeio integral do valor das despesas com os honorários do profissional, sem, todavia, pagamento de danos morais por esse motivo, porque a cirurgia foi realizada, houve uma autorização, muito embora parcial, vamos dizer assim. É, doutora auxiliadora, somente para confirmar, então, nesse caso, sequer há prova de requerimento administrativo para cobertura, né? Não, não há... Não, isso não se discute, houve pedido, veja bem, houve pedido para pagamento, tanto que houve autorização, houve autorização, só que a autorização não foi total, a autorização... Eu não entendi, doutora, não, minha pergunta não é essa, deixa eu me expressar melhor. É o que eu estou querendo saber, porque a senhora está reconhecendo apenas o dano material relativo ao valor desembolsado, que ocorreu a cobertura da cirurgia, porém não dos honorários médicos por conta dessa questão de cooperativa, já que é de outubro aqui. Então, o que eu quero dizer é que, uma vez, quando a parte autógrafa tomou conhecimento que isso não seria coberto, não há nem... Eu quero saber se há pedido administrativo específico com relação a isso. Não, eu não... Doutora, sim. Diga, doutora Bruna. É evento 1, documento 5. É um e-mail, é um e-mail, aguardo, é, aguardo o retorno referente ao envio de autorização dos honorários médicos. Ah, há esse e-mail. Agora, eu até tinha visto, mas eu entendi e compreendeu o seguinte. Se efetivamente ela fez o procedimento, tanto é verdade que a ação só foi manejada posteriormente e está confirmado. O procedimento... Foi trazido o relatório do procedimento cirúrgico. Isso foi trazido também. Então, por esse argumento, eu entendo que não haveria o dano moral. Mas as doutoras se argumentarem, trouxerem outros argumentos que possam me dizer ao contrário, eu até posso... Ultimamente, nós temos utilizado, pelo que me recordo, esse critério. Porque, assim, uma coisa é você... O plano não cobriu, você paga e depois você vai discutir na justiça o reembolso. Ok. Você não entrou com a ação, poderia entrar, pediu eliminar, etc, etc. Mas, na verdade, se a parte rea não indica o profissional especialista e há um pedido, a meu critério, que eu venho utilizando ultimamente para a questão do dano moral, é esse. Houve realmente tratativa em um âmbito administrativo específico com relação ao médico? Porque, sim, o médico não pode realizar a cirurgia. Não adianta nós termos... Ela autoriza o hospital, etc, etc, mas, sem o médico, não se faz. Então, eu entendo que um bom critério, assim, para avaliar se tem dano moral ou não é esse. Se houve tratativa administrativa específica. Então, se há, eu penso que deve ser reconhecido o dano moral. Não tenho dúvida que há um e-mail, isso tem, que eu acabei de ler, e eu tinha ciência desse documento. mas eu entendi desse modo. Agora, é verdade que nós temos utilizado esse argumento de procedimento prévio administrativo e da rechaça. Até porque, no caso em tela, o próprio réu afirma, isso já na contestação, por isso eu desconsiderei, de que haveria profissional credenciado ao plano. e ele salienta e identifica o nome do profissional, só que não faz prova de que ele é especialista. Então, a gente segue aquele mesmo raciocínio de outrora, é como se não houvesse apresentado nenhum profissional. Até porque foi a destempo, que já foi na fase de contestação, não caberia mais fazê-lo. O ajuizamento da ação, volto a dizer, já foi depois do fato em si. mas eu, para seguir uma coerência dos casos pretéritos, de que, realmente, um argumento que nós utilizamos é que, mesmo sendo um pedido formulado posteriormente ao procedimento, há um desgaste, efetivamente, por isso, muito embora o valor aqui não seja tanto em princípio, mas eu vou acordar com a conduta, não sei se a doutora Carla também pensa desse modo, arbitrarei, todavia, um valor inferior ao usual para a hipótese de negativa de cobertura. Certo? Então, o que deveria ser feito por R$ 4 mil a nível de danos morais pela negativa. Então, deferimento do reembolso e mais danos morais na ordem de R$ 4 mil. Está bom? Pronto. Muito obrigada, vocês tenham um bom dia. Eu concordo também com a relatora e com a argumentação da colega Maria Lúcia, também dessa forma que na terceira turma estamos conduzindo os processos. Com a relatora. Muitíssimo obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, doutora. Bom dia. Próximo processo, doutora auxiliadora número 19, 000870642, 20228050080, Alexandre da Silva Ramos, condomínio residencial Princesa do Sertão, doutora Maiana Freitas de Lima, Maiana Freitas de Lima, doutora Maiana, certifique que não se fez presente, apresentante do escritório da doutora Maiana Freitas de Lima, processo julgado. Próximo, doutora auxiliadora, número 20. Doutora Verbena, após esse julgamento, aí vamos estar cinco minutinhos de intervalo. Vamos então ouvinte, doutora auxiliadora, 016-72-2974-2017-805-0001, Palicópio, Sul América, Sandra Rodrigues de Oliveira, doutora Tiziane Ramos Oliveira, na sala. Bom dia, doutora, pode começar. Bom dia a todos, Tiziane Ramos Oliveira, OAB Bahia 49084, advogada da parte autora, recorrida à procuração no evento 1, e a sustentação será no sentido de manutenção da sentença. Pois bem, trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos da execução. Nas razões recursais, a Ré sustenta que o cálculo realizado pela contadoria do juízo não teria respeitado o reajuste por faixa etária bem completar a redução do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer aplicada no patamar máximo de R$ 20 mil. Ocorre excelências que a sentença não merece qualquer reparo vez que o processo em tela trata-se justamente de reajuste de plano de saúde tão somente em razão da abusividade dos índices de anualidade praticados. Destaca-se que foi imposta a obrigação de fazer para que a procedência ao reajuste das mensalidades fixando-se multa diária de R$ 300, inicialmente limitada a R$ 10 mil. Ocorre que a Ré levou mais de 10 meses após o trânsito julgado da sentença para cumprir a obrigação sendo tal fato anotado pela parte autora nos eventos 128, 169 e 171 vez que mês a mês a altura continuava sendo lesada em decorrência da cobrança a maior do seu plano de saúde. Assim, em razão da recalcitrância da Ré, o juiz de diviso entendeu acertadamente por majorar o limite da multa diária aplicada para R$ 20 mil remetendo novamente os alvos à contadoria para realizar os cálculos. Assim, ao nosso ver, a majoração da multa mostra-se acertada vez que inéditamente a multa anteriormente aplicada não se mostrou suficiente a compelir a acionada a cumprir a obrigação de fazer, já que, repita-se, levou 10 meses para proceder ao reajuste das mensalidades do plano de saúde da autora. Sendo assim, não se verifica qualquer fundamento para a reforma da sentença, razão pela qual pugna-se pelo não provimento do recurso. Ok, doutora. No caso, entendo por acolher parcialmente o recurso, uma vez que a sentença, particularmente a sentença recorrida, que é a sentença que julga os embargos da execução, ela também, nessa ocasião, ela majorou o valor da multa como foi salientado aqui. Então, tão somente no tocante a essa majoração de multa, porque é contraditória a essa decisão que majora a multa, que julgou improcedente ou rejeitou os embargos da execução e ao mesmo tempo majora a multa quando afirma que a obrigação de fazer já foi cumprida. Então, não há como impor uma multa de forma retroativa. A multa que estava até então fixada tinha um teto de 10 mil. É verdade que ele não cumpriu dentro do prazo, mas quando houve o pronunciamento do juízo que é justamente nessa sentença recorrida para majorar o valor da multa, entendo que não há como manter essa parte da decisão porque não há como aplicar uma multa ou majorar a multa se a obrigação de fazer já foi cumprida. as astrentes têm um objetivo próprio, forçar o devedor a cumprir a obrigação. Não é uma sanção, não é? Não é uma sanção pelo fato de descumprir a obrigação, mas é para forçar. Ora, se já foi cumprida a obrigação, não há o que se falar em majorar a multa. Então, nessa parte, inclusive o dispositivo diz assim, assim considerando que não faz coisa julgada material, é verdade, coisa material a aplicação das astrentes podendo ser modificada a qualquer tempo, majoro a limitação da multa diária para 20 mil reais, face a demora e motivada no cumprimento da obrigação de fazer. Na medida em que, mesmo após o reconhecimento do descumprimento judicial no evento 115, onde foi determinado o pagamento da multa limitada a 10 mil reais, sendo este valor depositado pela executada no evento 123, a executada permaneceu em desobediência à decisão judicial até a data 26 de setembro de 2019. Então, quando dessa decisão, agora recorrida, volto a reafirmar, já havia sido cumprida a obrigação de fazer. Então, não há o que se falar em majorar a multa. Então, é apenas nesse sentido. Eu estou acolhendo, em parte, o recurso da REE para excluir do comando judicial a parte em que ela majora a multa, porque a multa não pode retroceder. certo? No mais, eu só queria chamar a atenção a um detalhe. Esses eventos que eu mencionei na sustentação 128, 169 e 171 foram todos pedidos da autora para que essa multa fosse analisada. O juízo de piso em qualquer momento analisou esse pedido. Então, no momento dos embargos da execução é que foi analisado esse pedido. E essa multa, o limite da multa, ela estava fixada em sentença. Então, dez meses após o trânsito de julgado é que veio se fazer o cumprimento. E também houve a demora do juízo de piso em analisar esse pedido. Infelizmente, esse fato pode ter ocorrido e tudo indica tal situação, mas entendo isso é questão de ordem legal, não há as trentes não é sanção, volto a dizer, não é não é imposição condenatória, mas é uma imposição apenas para constranger o devedor a cumprir a obrigação. Se ele já cumpriu a obrigação, não há o que se impor uma multa majorar como se fosse substitutiva da obrigação. Ok, então, volta a senhora no sentido de provimento parcial para excluir do comando essa parte que trata da majoração da multa. não mais eu mantenho a decisão. Bom, eu acompanho de fato, mesmo que tenha havido essa demora por parte do juízo de analisar os pedidos que foram reiterados pela parte autora, o fato é que no momento em que essa decisão sobreveio já havia sido cumprida a obrigação, então não se faz possível essa retroatividade. Eu acompanho, volta. Eu também acompanho, volta a relatora. Obrigada, doutora. Obrigada. Próximo processo, doutora auxiliadora número 220067227232022805001, Adilson Santos da Cruz, Banco Safra, doutor Paulo Roberto Santos de Oliveira. Ô, doutora Maria Lu, se a senhora me pediu um intervalo, desculpe, vamos dar um intervalo. Sim, mas esse finalmente está ou não está? Não, ele não está. Paulo Roberto Santos de Oliveira, certifique que não se fez presente, representante do escritório do doutor Paulo Roberto Santos de Oliveira. Vamos ao intervalo. Ok. Ok. Obrigada. 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 Na agonia, essa tela aqui, porque lá a minha tela é onde fica a minha câmera, é onde fica a tela. Aí, resultado, daqui eu fico na frente, mas lá em casa eu fico do lado, a tela é do lado. Aí, toda hora eu fico assim, vixi, agonia, porque eu só sei falar a venda, a pessoa. Aí, ó. Eu também, a minha tela é do lado também, doutora, aí eu fico de lado. É, mas a sua fica até bem, eu não sei se a altura está boa, está boa. Eu acho que só está partindo daqui para cima, pode abaixar um pouquinho, mas está dando para ver o rosto completo, não está cortando o queixo. porque ela fica mais próxima realmente. É, para ficar mais, eu não sei se os outros aparecem, eu acho melhor quando aparecem, pelo menos daqui do rosto para cima. Mas vamos lá. O próximo é a 28, não é isso? Isso, eu já vou então fazer o pregão só para agilizar. O 25 cancelou o pedido de sustentação, então agora é o 28, doutora auxiliadora 00019-3258-2028-05-0082, Davi Santos de Oliveira, Banco Bradesco, doutor Felipe Monteiro Carneiro Costa, Felipe Monteiro Carneiro Costa, doutor Felipe, certifico que não se fez presente, representante do escritório, doutor Felipe Monteiro Carneiro Costa, processo de julgado. O próximo é o 30, doutora auxiliadora 001219-959-2021-805013, Juliane Caroline Cruz Souza, doutor Previ, doutora Fernanda Seixas Silva Alves dos Santos, Fernanda Seixas Silva Alves dos Santos, doutora Fernanda, certifico que não se fez presente, apresentante do escritório da doutora Fernanda Seixas Silva Alves dos Santos, processo de julgado. Doutora Lúcia, estamos apenas apregoando para agilizar. O próximo é o 31, doutora auxiliadora 016-1604-2020-2021-805001, Elza Alves de Souza Cardiff, doutor Felipe Santos da Silva, doutor Felipe Santos da Silva, Felipe Santos, certifico que não se fez presente, representante do escritório, doutor Felipe Santos da Silva, processo de julgado. O próximo é de doutora auxiliadora, advogada está na sala, doutora Adriana, 0000-10380-2022-80501-26, Coelba, Andréa Cruz, Nascimento. Peço que a senhora aguarde o retorno, doutora Carla, por gentileza. Doutor Felipe, apenas para aproveitar, o último processo da pauta é esse da doutora Adriana. Qual seria o processo do senhor, doutor? Doutor Felipe Lessa, o senhor está ouvindo? Bom dia, senhora secretária. Eu sou autor de uma ação contra a Embasa. Estou apenas aguardando. O senhor é advogado pedir sustentação oral? Não, senhora. Essa sala, doutor, é apenas para processos onde houve a solicitação da sustentação oral pelo advogado. Os demais, sem pedido de sustentação, serão julgados virtualmente nos moldes do ato conjunto 8 de 2019. Certo, obrigada. Pois não, desculpa. Esse é o 35, é Coelba e Andréa, não é isso? Isso. Ok. Vamos aguardar só a doutora Carla. Obrigada. 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 Pronto. Pronto, podemos reiniciar. Sim, eu vou só fazer o pregão de novo, doutora, para ficar gravado. Próximo, doutora auxiliadora, 35-0000-11380-2022-80501-2000, a Coelba, Andréa Cruz, Nascimento. Apenas a doutora Adriana Barros de Libório, pelo doutor Tener, de Barros e Mascarinhos Barbosa, pela Coelba Recorrente. Olá, Lenda Turma, eu saúdo a todos na pessoa da excelentíssima senhora doutora-presidente, aos quais me dirijo hoje com grata satisfação. A procuração encontra-se no evento 12.2 e o subestabelecimento no evento 93.2. Inicio essa sustentação oral no presente caso, trazendo que a demanda se trata de uma ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com danos morais e um pedido de liminar, em que acredito seja um assunto já conhecido da presente Câmara devido à recorrência. O apelado, ele aduz que possui um contrato de prestação de serviços com o apelante, e que desde agosto de 2021, quando foi instalado o serviço de energia do imóvel, as faturas não foram superiores a R$ 50,00. Concludo, as faturas com vencimento em 10 de janeiro de 2022 e 1 de fevereiro de 2022, os valores foram de R$ 559,09 e R$ 124,26, respectivamente. A parte alega que não houve qualquer mudança no imóvel que pudesse justificar o aumento. Requereu a concessão de tutela de urgência para que o fornecimento de energia não fosse cortado em razão dos débitos mencionados. O seu pedido de tutela de urgência foi deferido, fazendo com que a apelante se abstivesse de efetuar o corte do fornecimento de energia e de realizar novas cobranças. Em sentença, foi declarado procedente os pedidos da apelada, declarando inexistente as dívidas e condenando o apelante a efetuar um novo faturamento com base nos faturamentos dos últimos 12 meses e a indenizar a título de danos morais a parte no valor de R$ 7 mil. Além disso, a Excelência pontuou também a sentença que, pelo fato de não considerar as provas apresentadas pelo apelante, houve erro na medição e, consequentemente, o superfaturamento. O juiz de primeiro grau afirma que, pelo fato de a apelada se ver obrigada a anuir a um indevido parcelamento ante o receio da suspensão de fornecimentos de serviço de energia e, além do encargo de receber cobranças sucessivas maiores do que o habitual, ensejou o dano moral. Excelências, verifica-se que a parte recorrida sequer trouxe aos autos provas de qualquer documento que comprove as suas alegações, juntando apenas as faturas de energia com o aumento alegado e anexando uma fatura anterior no valor de R$ 85,28. O valor cobrado teve como base a leitura registrada na unidade. Tais valores são resultantes de um consumo utilizado pela recorrida, conforme a confirmação de leitura em campo. Assim, não há nada de errado ou abusivo no faturamento da parte recorrida. Ressalta-se que existem fatores ensejadores ao aumento de consumo, de maneira que é necessária uma atenção redobrada do consumo de determinados aparelhos, além de que do período do ano, alguns períodos do ano, que sofrem um aumento abrupto da fatura de energia elétrica, devido às altas temperaturas. As faturas questionadas são referentes ao consumo do mês de dezembro e janeiro, um período em que há significativo aumento de temperatura em razão da estação do ano, e também por ser um período de férias e recesso. A utilização de aparelhos elétricos, principalmente o ar-condicionado, aumentam significativamente o valor da fatura. No caso em tela, o aumento em relação à média é compatível com o aumento de consumo. Isso é que a parte recorrida não trouxe nos autos nenhuma outra fatura com valor maior, somente os referentes a janeiro e a dezembro. Se faz necessário também mencionar que estava vigente a bandeira tarifária amarela, no qual o período das faturas questionadas. Nesse período, a bandeira era amarela. E as bandeiras tarifárias indicam que se haverá ou não um acréscimo no valor da energia repassada ao consumidor final. E a ANEL divulga antecipadamente qual será a bandeira em vigor no mês seguinte, podendo o consumidor administrar o seu consumo. Há também a possibilidade da unidade consumidora estar sofrendo com uma fuga de energia. A fuga é caracterizada por uma corrente elétrica, que além de fluir para o circuito principal, ela é escoada por uma outra massa durante o seu percurso. A fuga de energia elétrica pode ocorrer de duas formas. Onde a primeira é quando a fuga de corrente elétrica acontece nos cabos de instalação elétrica. Porém, a segunda forma que pode ocasionar uma fuga da corrente elétrica é quando essa fuga de corrente acontece nos aparelhos ou nas máquinas. Desse modo, as principais causas de fuga de energia são emendas de fios desencapados ou mal dimensionados ou a isolação desgastada com o tempo ou ainda provocada por elétricos domésticos defeituosos. Importante ressaltar que toda manutenção da rede elétrica e dos aparelhos da unidade consumidora é encargo da apelada, do consumidor, bem como zelar pela fiação elétrica da sua residência. No que tange ao dano moral, a apelada não trouxe aos autos não trouxe aos autos provas de que sofreu danos. A mera propositura da ação judicial é que ela não tenha o condão de acarretar danos, eis que tal se constitui um direito constitucional garantido ao cidadão. Além de que a apelante estava em exercício regular do direito em cobrar um valor pela prestação de serviço. Em caso as vossas excelências entendam ser cabível a reparação por danos morais, requeremos a redução do valor arbitrado. Sendo assim, carece novamente a apelante quanto às suas elegações, devendo a sentença preferida pelo meretíssimo juiz Acó ser reformada em sua integralidade. Sem mais, excelências, muito obrigada. Ok, doutora, bom dia. Entendo que a sentença merece reforma parcial no que tange aos danos morais, conforme já o entendimento pacífico dessa turma, não cabe nessas hipóteses de serviços essenciais, não cabe danos morais, se não houver prova da suspensão do serviço e ou de restrição creditícia, ou ainda por uma outra circunstância que se afira realmente uma lesão subjetiva, o que não é o caso dos autos. A discussão aqui é sobre refaturamento, e um parcelamento que foi imposto à parte autora sem que houvesse qualquer tipo de anuência. Então, é verdade que há elementos precários no tocante à questão do consumo. A alegação da rede que estava em bandeira tarifária amarela e que realmente consta lá na fatura, e ao mesmo tempo alegando que ar-condicionado, etc., que o custo pode ter sido por esse aumento do custo, por esses motivos, ar-condicionado, chuveiro elétrico, na própria inspeção realizada pela empresa, ela identifica que não existe ar-condicionado no imóvel. Então, essa motivação não existe. Realmente, há uma diferença grande entre o período inicial de consumo e esses dois meses que a parte autora discute, muito embora não haja elementos suficientes para decidir sobre uma média dos 12 meses, uma vez que ela não estava no imóvel há 12 meses, quando do ajuizamento da ação, ela estava no imóvel há seis meses. Então, nesse período, houve uma alteração significativa, onde, diante da inversão do ânus à prova, a parte ré não conseguiu comprovar e até mesmo o argumento que ela utilizou cai por terra, porque ela mesma reconhece que não havia ar-condicionado e que aquela bandeira tarifária utilizada, na verdade, não seria adequada para a situação dela, só foi registrado nessas duas faturas. Então, eu entendo por acolher parcialmente o recurso para excluir os danos morais, bem como excluir o parcelamento, determinando que seja feito o refaturamento dessas duas contas, uma vez que as mesmas não seguem a média do período anterior, qual seja, dos seis meses. Então, somente nessa parte, manter a obrigação com a reforma para excluir o parcelamento expressamente. Pois não? Excelência, só uma dúvida. O refaturamento vai usar qual média? A média dos últimos seis meses. Ok, obrigada. Certo? Porque aqui a sentença não expressou o cancelamento do parcelamento, ela simplesmente extinguiu a dívida. Eu entendo que não é o caso de extinguir a dívida com o refaturamento pela média, mas o parcelamento, sim, deve ser cancelado. Eu acompanho a relatora. Acompanho igualmente. Muito obrigada, excelência. Um bom dia. Bom dia. Doutora, esgotamos nossa pauta, Matutinho. Passa a palavra à doutora Maria Alisson. Bom, então, esgotados os processos de sustentação oral, eu declaro encerrada a sessão da segunda turma recursal do dia 9, do turma Matutinho, do dia 9 de fevereiro de 2023, às 10 horas e 44 minutos. retomaremos os trabalhos à tarde, às 14 horas, e eu agradeço a presença de todos que participaram da sessão. Até a tarde, então. Obrigada. Obrigada também. Até a tarde. Obrigada, boa tarde. Bom dia, até a tarde. Obrigada. 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 Obrigada.